Pois é, e a RAC TV continua também nos bastidores da grande final aqui da décima Copa da Amizade aqui no Carneirão e aqui comigo, Neto Arruda envolvido, Neto em mais uma transmissão. Muito bom dia pra você Antônio Sandegi, pra todos os seguidores do seu canal RAC TV, que é um sucesso com certeza e da audiência em Surubim, em toda a região do Agreste e de Pernambuco. Mas pra gente acompanhar mais um grande evento, décima Copa da Amizade, onde as equipes do Procuro, que tá representando Surubim, contra a equipe do Sete Ranchos, que tá defendendo a bandeira de Fremigalinho. Tão fazendo essa grande final, como você também tá acompanhando, uma grande final, um sol quente danado, estamos derretendo, um grande público aqui presente pra acompanhar mais uma grande final. Parabenizar o Carneirinho, que é o grande idealizador desse grande evento. Pois é, agora eu converso com o César Nascimento, envolvido aqui também na transmissão da grande final aqui da Copa da Amizade, aqui no Carneirão. César, hoje essa final aqui, no próximo dia 31, tem a final da Copa do Trabalhador, lá na Chão do Maneiro. Pois é, grande abraço pra vocês, Antônio Sandegi, a convite do Carneirinho, né, todos os anos, durante esses 10 anos, a gente sempre esteve aqui na final da Copa da Amizade, ele me convidou e a gente vem com muito prazer ajudar o Carneiro, que é uma pessoa espetacular. A gente sabe dos esforços dele pra essa Copa da Amizade acontecer, e nós da Integração FM também, nós somos parceiros da Copa da Amizade. E, pois é, no final de semana que vem, próximo dia 31, nós estaremos encerrando a Copa do Trabalhador na Chão do Marinheiro, que contou com o apoio das emissoras de rádio, a Integração FM, um dos parceiros fortes, lá vão se enfrentar as equipes do Botafogo e São Luís, que, inclusive, são as duas equipes de maiores tradições no bairro, que chegaram de forma positiva e vão... Seria um clássico? É, clássico dos clássicos, viu? Já se enfrentaram já uma vez, e agora mais um encontro, e agora a gente vai conhecer o campeão dessa Copa do Trabalhador, que começou na Chão do Marinheiro e já começa a se ramificar também por outras localidades. E essa partida tem início previsto pra que horas? Vamos começar de 8h30, a gente sabe que o sol tá muito quente, mas 8h30 a gente tá iniciando esse jogo aí, esse jogo final, agradecer de coração aos clubes que participaram da competição, e aí os apoios dessa noite, em RAC TV, Surubim AM, Integração, Pop, Jornal Correio do Agreste, e claro, a vereadora Ivete e o Sindicato dos Trabalhadores Rurais da cidade de Surubim, que fez com que a gente pudesse organizar essa competição na Chão do Marinheiro, e já estamos chegando também na comunidade do Lério. No Lério, a gente começa a competição no finalzinho do mês de abril. Pois é, e agora eu estou com o ex-surubim clube, Júnior. Então, Júnior, qual ranx que você faz nessa final aqui da Copa da Amizade aqui no Cadeirão? Bom dia, companheiro, bom dia, Sandegi, né, torcedores surubinenses. Você vê, duas equipes que fizeram uma grande campanha na competição, chegaram o mérito, né, e está aí um jogão, um jogo bastante disputado, você sabe que em final sempre tem essa dificuldade, jogadores um pouco mais truncados o jogo, mas a gente está aqui prestigiando um grande público, e o torcedor é quem ganha, o torcedor surubinense é quem ganha com isso, né, para parabenizar nosso amigo Carneirinho, todos vocês da imprensa, porque é vocês que dão esse respaldo para que nós tenhamos um grande campeonato, como vamos ter outros campeonatos. Está aí a Copa da Amizade mais uma vez, tendo o seu término, né, com duas equipes buscando o título, duas equipes grandes do nosso futebol. Equipe surubinense e Freemiguelinho, né? Isso mesmo, Sete Ranch ali representa Freemiguelinho, e a cidade de Surubim representada pelo Fura Couro, uma equipe que também há algum tempo já vem despontando no nosso futebol, então a gente só tem que parabenizar as duas equipes porque chegaram por mérito na grande final. Uma competição, a Copa da Amizade, importante para o município? Com certeza, a Copa da Amizade é uma Copa importante, é o primeiro campeonato do ano, né, na nossa cidade, bem organizada pelo nosso amigo Esquerdinha, pelo Carneirinho, que é o representante maior, e a gente fica feliz de poder ter ajudado também na competição para que tenhamos hoje uma grande festa, como a gente está vendo aqui, Sander, e isso é que é importante para o nosso futebol. Como você falou, né, é uma competição que abre o calendário esportivo do município, e a arquibancada aqui, o pessoal é prestigiando, participando, muita gente. Com certeza, é isso que a gente quer ver, grandes campeonatos na nossa cidade. Surubim é um celeiro de grandes jogadores, Surubim é uma cidade que tem um nome muito grande no cenário futebolístico de Pernambuco, e a gente precisa dessas competições. Então, começa o ano toda vez aí com esse grande campeonato que é a Copa da Amizade. Obrigado, Júnior. Falamos com o Júnior Surubim e Antônio Sanderji para a HAC TV.